O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria de número 665, de 21 de março de 2024, que reconhece nacionalmente o Piauí como um estado livre da febre aftosa sem vacinação. São incluídos neste patamar os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além de Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. A portaria foi publicada no dia de ontem e entra em vigor no dia 2 de maio de 2024. O secretário estadual da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, diz o seguinte, abre aspas, A portaria ainda estipula a proibição, do ingresso em território piauiense de bovinos e bubalinos oriundos de estados que ainda vão continuar vacinando. É o caso do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Isso com exceção de animais que são encaminhados para abate imediato em estabelecimentos sob serviço de inspeção oficial. Segundo o doutor Edilio Moura, que é gerente de defesa animal da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, ele diz que a carga deve vir lacrada para casos de bovinos e bubalinos com finalidade única e exclusivamente para o abate. No caso de pequenos ruminantes oriundos desses estados que ainda irão continuar vacinando, somente poderão ingressar no Piauí carga lacrada com rota definida pela ADAPE e os animais devem estar identificados individualmente com a sorologia negativa para a febre aftosa. Antes da vigência da portaria, o Piauí precisa realizar a última campanha de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. A meta é vacinar 100% do rebanho, que é de cerca de 2 milhões de cabeças de animais. A imunização vai ocorrer até o dia 30 de abril, de 1º a 30 de abril em todo o estado. E aí a secretaria pede o engajamento de todos os produtores durante essa campanha que vai ser realizada pelo estado do Piauí.